Hoje eu gostaria de falar sobre um estilo de vida saudável e sobre as emissões dos produtos derivados da madeira. Sabia que as pessoas passam até 90% da sua vida em interiores? Há muitos fatores que influenciam a qualidade do ar interior. Quais são eles? O maior fator que influencia a saúde são combustíveis, tais como petróleo, gás natural, carvão, fumo de tabaco e alergénicos, tais como acários e pelos de animais, bactérias, tais como as do ar condicionado. A umidade e o bolor também afetam a qualidade do ar interior. Em comparação, a influência dos COV é relativamente baixa. Mas o que são exatamente os COV? COV é o acrónimo de compostos orgânicos voláteis, substâncias que se encontram em estado gasoso. e temperatura ambiente. Os COVs também ocorrem na natureza. Há milhares de substâncias que são libertadas na atmosfera, árvores, frutas ou erva, por exemplo, uma maçã ou uma laranjeira. Os COVs estão também presentes em objetos do cotidiano, como nas roupas, cosméticos, produtos de limpeza e velas. O mebulário também desempenha um papel e, a este respeito, cortinas, tapetes e até a fruteira em cima da mesa também emite COV. É comum cheirar COV, mas nem todas eles são prejudiciais. O cheiro natural da madeira que conhecemos, por produtos de madeira, por exemplo, ajuda a ter uma boa noite de sono. É bom saber que a concentração de COV é decisiva para a qualidade do ar interior, mas os COVs volatilizam novamente. Penso no cheiro de um carro novo ou o cheiro da casca de laranja, por exemplo. Aqui também são libertados COV, que volatilizam novamente após um certo período de tempo. Por produtos de madeira, por exemplo, ajuda a ter uma boa noite de sono. O que podemos fazer para melhorar a qualidade do ar interior? Se possível, ventilar frequentemente, colocar plantas. Sabe a mais sobre produtos com baixas emissões, desde tintas para paredes a móveis. Os produtos EGER utilizados dentro de casa são normalmente revestidos e este revestimento tem um grande impacto nas emissões. A superfície, completamente fechada, encerra as substâncias e reduz automaticamente as emissões. E porque na EGER é tão importante fazer produtos para uma vida saudável? Temos muitos produtos certificados por organismos de ensaio independentes, mas também testamos e monitorizamos muitas substâncias COV, tais como o formaldehido. O que é o formaldehido? O formaldehido é um dos compostos orgânicos voláteis e está, portanto, presente com um gás de temperatura ambiente. Por isso, as fontes de formaldehido são semelhantes às de outros COV. Também pode vir de fontes naturais, tais como as plantas, madeira e frutas, mas também de fontes artificiais, tais como vernizes, tintas, materiais isolantes, desinfetantes, produtos a base de madeira, pavimentos ou velas. A lista é interminável. Sabia que o formaldehido é produzido como produto intermediário em células de mamíferos durante o metabolismo? Em humanos, cerca de 50 gramas de formaldehido são produzidos e eliminados todos os dias. O formaldehido pode ser um problema para os seres humanos? O formaldehido só é considerado prejudicial somente se for acima de uma certa concentração no ar. Existem normas diferentes para manter um nível de concentração que não seja prejudicial à saúde. Os limites para os produtos de madeira dependem da região. Tem a classe de emissão E1 na Europa, a Alemanha E1, E05, TSA Título 6 nos Estados Unidos, Carb Fase 2 na Califórnia, e GS no Japão, também conhecido como 4STAR. Isto assegura que os produtos são sujeitos a controles rigorosos. A Eger oferece produtos adequados para todas as classes de emissões acima mencionadas. Encontrará facilmente a classe de emissão de formaldehido na descrição do produto ou na ficha técnica. Queremos agradecer-vos por assistirem ao nosso vídeo. Gostaríamos de o convidar a visitar o nosso site web, que contém informações interessantes sobre a construção sustentável e um estilo de vida saudável com produtos à base da madeira da Eger. Se tiver alguma dúvida ou precisar de certificados, inscreva-nos para environmentateguer.com. Agradecimentos e até logo!